Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tô iniciando mais um vídeo aqui no canal e eu venho trazer o vídeo pra vocês de se arrumem comigo pro meu aniversário. Vocês sabem, né, que eu faço aniversário dia 5 de agosto, hoje é meu dia. E aí a gente vai pra um restaurante russos pra comemorar, né, um rodízio. Muito bom, por sinal. E aí eu vou me arrumar agora e queria trazer vocês pra se arrumar comigo e te inspirar, quem sabe, aí na maquiagem, no look. Aqui, vocês já puderam ver qual foi o look escolhido, né? Depois eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês, o sapato, porque eu acho que o sapato vocês não viram, né? Vou ver se eu mostro agora no vídeo. E aí eu vou tomar um banhozinho, vou dar um retoque no cabelo, que tá um pouquinho cheio, me maquiar e aí vocês vão acompanhando tudo. Bora pro vídeo! Eita, eu tinha que dar uma unhada na minha... Bora pro vídeo! Alguns momentos depois... Gente, já tomei o meu banho, coloquei o meu roupão, Passei aquele sabonete líquido da Natura, de cereja... Não, de cereja e ameixa flor, maravilhoso. Ele é esfoliante também, super recomendo. Fiz uma pequena esfoliação no meu rosto, só pra deixar a pele bem limpinha pra receber maquiagem. Agora, gente, ó, passar a desô, não se esqueça do desodorante, né? Aí eu vou passar agora, gente, esse hidratante corporal maravilhoso da RACO. Não sei se dá pra vocês verem. Ó, da RACO, muito bom. Ele é espumante, meu papel é acabando, ó. Você joga aqui um pouquinho, ó. Acabou no meu. E você consegue espalhar bem ele, ó. Olha, gente, eu vou pegar minha prancha, minha guerreira, guerreira essa prancha, hein? E vou dar uma abaixada nesse cabelo. Eu vou dividir, eu vou dividir ele em dois mesmo, ó. Peguei aqui uma brigadeira. Como ele tá lisinho já, é só mesmo pra dar aquela... Aquele tcham. Ó, separei aqui em dois. Mas eu acho que eu não vou fazer penteado nenhum. Eu tô pensando se eu deixo ele liso ou se eu faço algumas ondas nele pra dar uma mudada. Mas do jeito que ele tá bem liso, se eu fizer ondas, vai desmanchar tudinho. Porque olha só, ele tá bem lisinho porque eu fiz progressivo há pouco tempo. Então, bora lá. Vamos começar a make passando esse hidratantezinho que vocês já conhecem no rosto. Gente, tive que retirar o áudio desse vídeo porque eu tinha visita aqui em casa e eu não podia deixar de gravar, né? Então, apliquei por todo o rosto porque é importante você hidratar a sua pele muito bem. Ela está bem limpinha pra poder você ter uma maquiagem bem bonita com seus poros fechadinhos e não agredir tanto sua pele à maquiagem, né? Tá, quer dizer agora? Sério, você tá apresentando isso? Pro C.E.L. Olha isso, olha isso! Venho com o meu fixador da marca que vocês já conhecem. Espirro na esponjinha pra deixar ela bem úmida pra gente ter um acabamento ótimo da nossa base. Essa base da Avon aí, ela não é a minha cor ideal. Mas eu faço uma misturinha entre ela e uma corzinha um pouquinho mais escura pra chegar o meu tom. E aí eu aplico por todo o meu rosto, pego esse tomzinho um pouquinho mais escuro, aplico junto e na hora da gente dar batidinhas, ela vai uniformando. E aí, gente, ela vai aí dando certo, né? E aí aplicando batidinhas de leve pra dar um acabamento super natural. Gente, a maquiagem é assim, de início você parece um perro, ficou horrível, mas no final vai dar tudo certo. Segura na mão de Deus e vai! Que vai dar tudo certo! Ai, gente, só eu mesmo, sabe? Previndo com essas coisas aqui no canal. Mas aí você aplica com delicadeza, eu tenho muita olheira, vocês puderam ver aí que eu tava com algumas marquinhas de espinha. Então aí se você quiser uma base aí um pouquinho mais carregada, é só você fazer camadas e aplicando, aplicando, até chegar aonde você quer. Venho aí com o meu corretivo da Ruby Rose, que vocês já conhecem. Ele também é um pouquinho mais claro, eu não testei ele antes de comprar. Então eu venho aplicando ele aí nas olheiras e com o outro lado que é corretivo, que é corretivo não, que é contorno, eu venho aplicando um pouquinho só pra poder fazer aquela misturinha. Pego a esponjinha úmida aí de novo e batidinhas bem aí onde a gente quer um acabamento aí um pouquinho um pouquinho melhor, né? Vamos assim dizer. Venho com o meu pó banana, eu amo ele, gente. Eu também já conheci de vocês. Esponjinha, aí a esponjinha tem que ser seca. A gente vai aplicar o pó banana onde a gente não quer que craquele a nossa maquiagem, a nossa base. Que é geralmente nesses pontos aí onde eu vou aplicar, né? Abaixo dos olhos, que é onde a gente tem uma dobrinha aí, né? No nosso olho, né? E no bigodinho, porque sou o bigodinho. E até também serve pra dar uma destacada aí, né? Uma iluminada nesses pontos, né? Dá uma clareadinha aí. E aí a gente deixa ele fazendo o efeitozinho dele que é de sugar bem toda a oleosidade da pele. Venho com esse pentinho assim pra pentear a sobrancelha pra gente partir pra ela. Pincelzinho chanfrado, meu quartetozinho de sombra de marrom pra sobrancelha que pra mim ele é coringa. Eu uso pra tudo, né? Até como sombra mesmo. Ele é super pigmentado. E aí eu vou delimitando aí a minha sobrancelha. Eu gosto de uma sobrancelha marcada, tá, gente? Não gosto dessa modinha agora que tá tendo agora que você penteia toda a sua sobrancelha pra cima e larga a daquele jeito. Parece que eu acabei de acordar. Então eu prefiro ela um pouquinho mais marcada. Prefiro desse jeito assim mais convencional, né? Que já tá passado. Dizem, mas eu amo, sou apaixonada. E aí eu vou marcando toda a minha sobrancelha com a cor ideal aí pros meus pelos, né? Da sobrancelha que combine mais. Pincelzinho chanfrado. Vamos partir pros olhos. O mesmo... Eita! O mesmo quarteto. Eu pego uma sombrazinha aí um pouquinho mais queimada, né? E aí eu venho fazendo o movimento de batidinha primeiro. Depois vai e vem com a mão, gente, bem leve pra esse esfumado ficar mara. Voltinha, faz movimento de bolinha. Esfuma bem isso, hein, mulher? E aí eu acelerei o vídeo pra vocês poderem ver com mais clareza aí também nessa parte como é que tá ficando. Então aí a gente faz com muito carinho, muita delicadeza. Eu pego na parte aí inferior dos olhos. Inferior não, externa, né? E aí eu vou puxando pra dentro um pouquinho esse esfumado. Vou vir com um corretivo, aquele mesmo que eu usei nas olheiras. Eu vou aplicar um pouquinho aí na minha pápula móvel porque eu quero dar uma clareada nessa parte pro próximo passo da nossa make. E aí eu venho com o dedo mesmo de... Gente, eu sou muito prática e comigo muito pincel não dá certo. Eu gosto de usar as mãos mesmo. Pego com o dedo, vou espalhando aí da forma que eu quero, né, dando batidinhas e puxando mais pra fora, né? Aí vocês podem ver com detalhes como que eu tô fazendo. Com esse pincel de precisão eu venho com a mesma sombra pra aplicar aí. Agora é a parte inferior dos olhos, né, gente? Você vai aplicando aí. Ele é um pincelzinho de precisão. Ele é mais durinho. Venho aí com o meu pigmento, né? Ele é um brilhinho solto. Tem que tomar muito cuidado porque ele cai muito na pele. E aí eu venho com a pontinha do dedo aplicando ele aí na pálpebra móvel. Eu não quero ele somente num cantinho, eu quero ele em todo o meu olho, até na parte que eu esfumei também. E aí por isso não tem problema aplicar com o dedo. Se você quisesse ele um pouquinho mais específico em um lugar, é interessante você usar um outro tipo de pincel pra aplicar. Venho com um pincelzinho gordinho, próprio, pra pó. E aí eu venho tirando todo o excesso daquele pó banana que estava até agora no nosso rosto. Então você tem que tirar bem, com calma, delicadeza, até mesmo pra tirar todo o pózinho de glitter que caiu. Venho aí com um pincelzinho pra poder fazer o contorno do rosto. Gente, contorno é complicado. Aí vocês puderam perceber que desse lado eu dei uma errada aí, mas não tem problema. Venho com um pincelzinho gordinho e só esfumar bem pra não ficar marcado e não parecer que você tomou um soco na sua cara. Tá bom? Vou vir com esse pincelzinho enxanfrado, também gordinho, próprio, pra blush. Eu uso um pouquinho de todos, dou uma batidinha aí na mão, gente, porque ele é bem pigmentado, senão você fica parecendo uma palhaça, né? E aí a gente vai espalhando pra cima, puxando pra cima. Vocês podem perceber que eu puxo pra cima e o blush aí tem que encontrar com o contorno e você espalha bem o restinho, eu passo um pouquinho no nariz pra dar aquele ar de saúde. Venho com esse pincelzinho aí que ele é gordinho, né? É um pincelzinho de esfumar com o meu iluminador e aplico aí em cima da maçã do rosto. Depois eu aplico no nariz. Aplico aí no arco do cupido, na área aí inferior dos olhos, na parte de dentro, aí pra dar aquela, destacar daquela iluminada. Venho com o meu delineador. Ah, gente, olha só, eu comprei esse trio, né? Com esse negocinho aí com três cílios. Vou preparar logo meus cílios pra ir secando. Então eu meço aí, vejo certinho o tamanho dos meus olhos, porque você tem que medir, tá? Porque se seu olho for um pouquinho menor, você tem que cortar e é bom cortar, se você precisar cortar, né? Cortar da parte de fora, né? Na parte externa do seu cílios. E aí eu aplico a cola, partir logo pro temido delineado. Tem que ter muita concentração, a mão levinha, precisão. Às vezes sai um pouquinho cagado, mas aí no final dá tudo certo. E aí a gente vai fazendo um delineado gatinho bem fininho, que é o que eu queria mesmo. E aí o nosso cílios, a cola tá dando uma secadinha pra gente aplicar ele melhor, né? Eu acho que fica muito mais fácil de aplicar quando a cola tá um pouquinho seca. Terminei, vim com essa pinçazinha aí própria pra colar os cílios. Minha opinião, primeira vez que eu usei ela, gente, uma merda pra eu, pra mim que tô, pra eu, olha, pra mim que tô acostumada, pra mim, índio, né? Eu estou acostumada a colocar assim, com a minha pinçazinha mesmo de tirar a sobrancelha, ou então com a mão. Desisti da pinça aí, ó, botei com a mão mesmo no outro olho e deu mais certo. Aí tem que ajeitar, colar bem. escolhi, né, o lápis preto pra dar uma dramatizada aí na make, como é a noite, né? Então apliquei aí na linha d'água bastante lápis preto. Vim com um batomzinho rosinha. Olha como é que ficou, gente. Eu acho que super combina comigo, né? E a gente tá quase finalizando a make. Venho com blóizinhos e brilhinho, porque eu nasci pra brilhar. Eu amo brilho, gente, vocês não tem noção, rosa e brilho é comigo mesmo e dourado, né? Sou louca, apaixonada. E aí a gente aplica aí na boquinha, não esquecendo, gente, olha, do rímel pra fazer a junção dos nossos cílios com os cílios puxiço. Aplico aí também na parte de baixo e esse foi o resultado! Eu amei! Tô apaixonada nessa make. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vamos soltar esse cabelo, né, bonita? Botar o cabelão pra jogo e aí é assim que ficou, gente! Alguns momentos depois... Olha, gente, como é que ficou o resultado final. Coloquei essa bolsinha aqui, ó, com esse pingente maravilhoso, o meu macacão. Eu tenho que endireitar ele porque senão o sutiã aparece, né? Botei esse blazer aqui e olha só como é que ficou o resultado final com essa sandalinha linda que eu tô apaixonada. Ó! Bem chique, do jeito que eu queria e é esse o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, beijo, até o próximo vídeo e fica com essa voltinha que eu tô apaixonada no look. aqui. E aí o o o